E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Eu sou o Dr. Silva, faz tempo que eu não gravo pro canal Tem muita gente que curte o meu trabalho, tem pessoas que acompanham o meu trabalho Eu fico até elogiado, entendeu? Quando tem um que diz assim Cara, eu escutei muito você quando eu tinha 15, 16 anos Eu fico velho! Isso me dá uma revolta muito grande Quando o cara diz isso, né? Ah, eu curtia você lá na época do não sei o que Ah, quando eu era pequeno lá em Barbacena Pô, velho, aí me deixa velho mesmo, né? Muita gente já sabe, eu procurei outros horizontes, entendeu? Outros horizontes Hoje eu moro numa cidade chamada Alto Horizonte, no Goiás Quis fazer a vida do zero, né? Porque eu vou contar aqui pra vocês em alguns vídeos A gente vai fazer várias etapas pra ficar legal É um pouco da história do artista Dr. Silva O Dr. Silva que você ouve músicas, sei lá, quando tinha uns 15, 16 anos, né? E eu vou contar o início, o meio e eu espero que não seja o fim, né? Pelo amor de Deus, né? Então a gente vai contar um pouco do dance nacional Eu posso falar do dance nacional, eu posso falar da música Mas eu vou falar do que eu vivi, do que eu vivo e do que eu sobrevivo Que pra mim é... foi uma época de ouro Então eu vou fazer uma pequena intro Porque agora você sabe que youtuber, né? Tem que ter uma tal de uma intro, né? Se não tiver uma intro, aí não é youtuber Então vamos soltar primeiro a intro pra você entender um pouco da história de Dr. Silva A gente vai contar em várias etapas Fazer um bate-papo legal aqui E ver se, de repente, mata a sua curiosidade Que eu nunca coloquei assim a cara no vídeo Pra falar da minha história mesmo, né? Ao pé da letra, como eu vou falar agora Vou tentar ao máximo não citar nomes Porque... você vai entender Solta a vinheta Dr. Silva Você foi embora sem dizer o porquê Me deixou sozinho me fazendo sofrer A vizinha me falou que você tem outro alguém Quando tava contigo eu não quis ninguém Agora eu tô sozinho e vou te falar Eu nunca lhe traí, mas agora eu vou mudar Preste bem atenção no que eu vou dizer Por que que esse aqui não vai sofrer por você Se aparecer uma casada Eu vou pegar Eu vou pegar as casadas E eu vou arrochar Se aparecer uma solteira Eu vou pegar Pegar só as solteiras E vou arrochar Se aparecer uma separada Eu vou pegar Pegar as separadas E vou arrochar Então vamos lá Vamos começar esse trem aqui Deixa eu pegar aqui um papel aqui Que com o passar do tempo Tudo é na base da caneta, né? Olha só como é que é legal Quando eu faço as ideias Tem muita gente que fala assim Ah, de onde eu tiro essas ideias? Você é um gênio, não sei o que O gênio é Deus, velho O gênio é Deus Imagina um cara que fez tudo isso aí E aí, então aí eu faço isso aqui, né? Quando eu tô conversando Eu fico rascunhando Esse aqui é o meu mundo, entendeu? É o meu mundo Então aqui eu vou rascunhando E vou criando as coisas, né? Então vamos lá Dr. Silva Dr. Silva Dr. Silva Na década de 90, na realidade Eu comecei a querer fazer teatro Fazia aquilo na escola Eu estudava numa escola Chamada Risoleta Neves No bairro Tancredo Neves Em Porto Velho A faculdade Risoleta Neves, né? Próximo ao Daniel Nery E eu venho de uma época Em Porto Velho Onde era muito complicado Era época de gangue Na época que homem era homem, né? E menino é menino E macaco é macaca, entendeu? Porque homem é homem Uma época muito genial Peraí que minha filha tá tossindo Já? Vai tossir Não, começou até... Não, agora vai vomitar Balançou até a câmera, velho Era uma época cruel Mas era uma época boa Que tinha Tecnotronic Tanto que a Rede Globo tá colocando Essa novela retrô Vários flashbacks Eu era feliz e não sabia, né? Por que que era a época que separava homem e meninos e meninas? Porque era uma época onde a pessoa ia curtir O cara tinha aquele gênio Ele ia pra curtir Pra dançar Pra namorar E pra ver o sucesso do momento Porque quem mora em Porto Velho vai lembrar das casas noturnas Que eu vou dizer agora As casas não, era discoteca, tá? Casa noturna naquela época era cabaré, entendeu? Então as discotecas eu tinha que era videoclipe Tinha um White House Rapplings Era Savage Depois Rapplings D-Dimples Dance Floor E assim sucessivamente Tinha Metrópolis Estúdio Porra Dasca Onde eu vou chegar Então quer dizer Tinha muitas discotecas naquela época E a minha família sempre foi uma família muito simples Uma família bem humilde Minha mãe é merendeira numa escola Meu pai era pedreiro Meu pai foi mestre de obra Então eu vim de família bastante simples Minha família sempre foi uma família bastante trabalhadora Essa é a verdade Acho que o único vagabundo como músico foi só eu mesmo, né? Até que um dia apareceu uma esperança Apareceu uma esperança, né? Eu tenho um tio, meu tio Birroque, um abraço Meu tio foi trabalhar de segurança numa discoteca chamada Videoclipe E essa discoteca ficava na Rio Madeira com Amazonas E aí eu muitas vezes eu pedia pra ir lá, entendeu? Eu entrava de graça, ficava ouvindo Foi quando eu conheci vários DJs que da época eram DJs que eram os fenônomos Eram os cara dos cara, velho O cara pegava aquele vinil, aquele bolachão Tocava lá e ficava No começo eu não entendia Pra mim eu achava que era um tipo assim de incorporar algo no corpo, né? Então ele pegava o fone de ouvido E muitos deles deixavam os dois lados assim, né? Falava, caraca, o cara tá ouvindo uma música ali que eu não tô ouvindo Ficava naquela cruzidade, né? Eu era mais curioso O cara botava o fone de ouvido e tirava assim um lado e ele ficava O DJ da época, ele tinha todo um ritual Toda uma viadagem, né? Ele botava o chiclete na boca e começava E era esse o movimento O DJ que era DJ, ele tocava no vinil Tocava no vinil E muitos deles nos encontros de DJs que eles faziam assim nos bairros, em casa Que hoje é chamado de bate-papo Na realidade, os cara usam isso como pretexto pra tá queimando um ou outro Pra que tá queimando fulano Nos meados de 98 pra 99 Tinha uma rádio em Porto Velho Chamada Jovem Pan Fui fazer o teste pra locução de rádio Um teste muito complicado Porque não era uma competição de emprego Era uma competição de boi, velho Imagina, você encontrava aquele monte de cara E aí, bom dia, e aí, beleza, beleza e tal E tinha um cara que é muito meu amigo Hoje é Gustavo VII, mas na época era Gustavo Cobra Abraço, Gustavo Participei, então, desta seleção, né? Imagina você numa fila com aquele monte de boi, né? Porque parecia boi E era um querendo falar melhor que o outro, velho Não, um queria engrossar a voz mais que o outro, né? E o outro querendo sempre ser mais inteligente que o outro Não, seu que, seu que, seu que E foi feio, o negócio do bagulho foi tenso Foi tenso, por quê? Porque a Jovem Pan em Porto Velho Ela já existia, a Jovem Pan E tinha vários programas Programa sertanejo Tinha um programa não sei o quê E os caras estavam implantando um tipo de música Que estava tocando no mundo inteiro Mas não tocava em Rondônia Os locutores tinham que se adaptar àquilo E para se adaptar a isso A Rádio Jovem Pan Nacional Decidiu, então, fazer, então, essa triagem E teria que ter apenas um locutor Na Jovem Pan Credenciado pela Jovem Pan São Paulo Já existia um credenciado Chamado Marcos Vinícius Que era muito legal Era na hora de gravar comercial Inclusive, eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Careca Que ele foi produtor da Aparecins FM Onde eu saía da Zona Leste de bicicleta Para ir lá gravar comercial Testava, né? Um pouco da voz e tal E nesse meado de comunicação Conheci muitos locutores Cesário Pereira Jaelson Vicente Eliseu da Silva São nomes de Porto Velho Cleves Serafim Um abraço, Cleves Enfim, conheci vários radialistas E fui tentando ganhar espaço No meio disso Aí você está falando Pô, mas você está falando de rádio Está falando de escoteca Quando é que você vai falar do dance? Calma Aqui vai ter vários episódios Eu vou chegar lá Fiz esse teste na Jovem Pan Eram vários locutores Inclusive, tinham locutores de nome Em Porto Velho E eu fiz por fazer Por aquele modo brasileiro, né? Eu vou tentar Aquele negócio vai dar certo Mas ao mesmo tempo Eu sei que eu vou perder Eu sei que eu vou perder Que eu não vou ganhar mesmo Mas eu vou fazer isso Deixa eu ver se isso presta Vamos embora E fiz E tinha uma diretora da rádio Jovem Pan Chamada Enilda Poxa, eram muitos caras competindo Era muitos O Novo Zeca Uma semana depois Aí saiu o resultado Do locutor Que era escolhido Pela Jovem Pan São Paulo E foi eu E por incrível que pareça O único locutor aprovado Pela Jovem Pan Foi eu na época E Gustavo Sete Confirma aí, Gustavo Gustavo Sete Abaçou Meninos e meninas Oi, beleza, beleza? E pô, foi muito massa, né? Eu chorei igual mulher Parindo criança Meu irmão, chorei 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 Tanto se Tantos locutores Parecia aquelas Privadas Velhas De bizão Sabe aquelas privadas Quem é pobre Sabe o que é privada Gente rica É toalete É banheiro Mas na minha época Era privada mesmo Aquela armadeira, entendeu? Que o cara ficava de coca E viu Pô, chorei muito Pô, chorei muito, velho Chorei, chorei muito Mesmo chorei pra valer Porque até então Eu só estudava, né? E era curioso Eu andava nas boates Eu andava nas boates Que fala, não Boate naquela época Era cabaré, né? Mas conheci como puteiro Eu chorei assim Tipo uns 100 litros De água E com 15 dias A Jovem Pan Valeu Então que eu tinha chorado 100 litros Eu chorei A caixa d'água De mil litros, né? Porque, pô, foi uma luta Foi um sonho Chorei E aí a Jovem Pan acabou Arrendaram a emissora de rádio Para Aleluia Sátio Meu sonho de ser locutor Foi para as cuias Dr. Silva Você foi embora Sem dizer o porquê Me deixou sozinho Me fazendo sofrer A vizinha me falou Que você tem outro alguém Quando tava contigo Eu não quis ninguém Não foi fácil Aí eu fui pra 94 Com o Lidia Glaucio Foi o Gustavo Sete Vital Júnior Rogéria Castro E a gente fazia O ritmo da noite E eu fazia a voz De um De um De um De um viado O Glaucio falou Vídeo, é o seguinte O que dá ibope É fazer voz de viado Bota fé Vou fazer voz de viado Não, tinha muita gente Que ligava e achava que era Não, incorporava mesmo Entendeu? Os caras ligavam Falavam assim Ah, eu queria falar com a Patricinha Diz aí, querido O que é que tu manda? Fim de uma égua Bom, tá gostando? Espero o próximo vídeo Que tem mais coisa legal E revelações bombásticas Do dance nacional E da vida pessoal De Dr. Silva Tá bom? Um abraço Tudo de bom E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu Eu vou, eu vou Eu vou pegar Eu vou, eu vou Eu vou pegar Eu vou pegar